Oi gente, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje gente é um vídeo diferente, como vocês podem ver, eu não estou aqui no Roblox, né, e eu vou ensinar como vocês podem mexer no Google Apresentações. Bom, primeiro eu vou mostrar, né, como entra lá, porque, né, para quem não sabe, mas, né, gente, já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. E, gente, pelo celular eu não consegui e pelo tablet também não, então eu vou mostrar pelo computador, né, que é onde eu gravo o vídeo para vocês. E eu acho que tem que instalar lá, só que também, se você for instalar esse aqui, que eu vou mostrar dois, né, de desenho, essas coisas, se você for instalar esse, eu não sei o nome que você tem que procurar, tipo, no seu, no seu, sabe, negócio de instalar coisas. Eu não sei o nome, por causa, né, porque aqui é Google Apresentação, o nome, e, tipo, é do Google essa ferramenta, então eu não sei como vai ser, né, mas só a apresentação, então eu vou mostrar. A gente tá aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Bom, você vai tá aqui, né, aí vai ter sua fotinho, essas coisas, imagens e o seu e-mail. Aí você vai clicar aqui, ó, nessas bolinhas aqui, que parecem um dado do lado da sua fotinho. Vocês clicam, vai aparecer tudo isso aqui. O seu, quando você quer aparecer aqui no primeiro negócio, né, sabe, já, mas pra mim aparece aqui, né, por talvez, porque, tipo, assim, eu não uso todo dia, né. Ou seja, é por isso. Ai, meu Deus, meu Deus, o que é que eu vou botar aqui? Mas você vai procurar o Apresentações. Aí você clica, né, e como eu já entrei, não vou clicar de novo. Se você for fazer, deixa eu fechar isso aqui pra vocês verem melhor. Se vocês forem fazer, tipo assim, uma coisa que vocês vão escrever, sabe, um texto, tipo assim, de escola. Se vocês forem fazer, aí vocês vão, vocês vão, tipo, vocês podem continuar com isso, né, se for, tipo, tiver título. Mas se você só quiser fazer um desenho, sim, você vai clicar aqui, ó. Aqui, eu tô vendo essa linha, você clica, quando aparecer isso aqui, ó, quando aparecer esse negócio aqui, você clica. Aí, no botão do seu teclado, você vai clicar o Delete. Pronto. E a mesma coisa aqui, né, se você não for escrever. Você deleta. Ah, e se você quiser colocar, tipo, um fundo colorido, também tem como escolher a imagem, mas eu vou colocar colorido. Eu vou colocar um preto, porque hoje eu vou mostrar, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer um fazendo de Roblox, né. Mas esse daqui vai ser de arco-íris, porque eu acho que é um tema bem bom, né. Acho que bastante gente gosta, assim, de coisas coloridas. Então, eu coloquei isso, vocês vão entender por quê. Enquanto isso, vocês, agora, né, vocês estão aqui pensando, tipo, o que você vai fazer, né, pra completar o seu tema arco-íris. Vocês já vão ver. Então, né, vamos começar aqui, né, e colocar as nossas imagens e tudo mais. Eu vou querer escrever. Como vocês podem ver, vai ter um monte de coisa aqui. Isso daqui nem sei pra que serve, porque, tipo, também fica cinza, né. Nem sei se dá pra fazer, sabe. Então, você vai ir aqui, ó, nessa caixa de texto, que tem um Tzinho aqui. Aqui de texto. Aí, quando você for em cima do seu negócio, vai aparecer esse negócio. Aí você faz o tamanho que você quer. Aí tá. Vai tá. Se você fizer também que nem eu, né, um fundo preto. Você tira a letra preta. Oxi, tô louca aqui. Tira a preta, né. Aí, como é arco-íris, eu vou fazer assim, na sequência. Pra mim, é assim a sequência, né. Aí eu vou mudando, gente. Isso aqui vai demorar um pouco. Mas, quando eu conseguir, eu volto aqui com vocês. Eu vou escrever aqui e já volto. Gente, voltei aqui. Eu escrevi. Espero que isso esteja certo, né. Espero que eu não tenha colocado acento no lugar errado. Porque eu não sou as melhores pessoas pra colocar acento, não, né. Mas, tudo bem, né. Tudo bem. Então, gente. Eu acho que o rosa claro é aqui, ó. Deixa, deixa. Aí, gente. Eu não voltei com a letra grande nem nada pra ensinar pra vocês. Primeiro, vocês vão passar assim, ó. Eu falo grifar, né. Tipo, sabe que são marcateço? Pra você grifar lá. Coisa importante. Eu falo grifar, né. Mas, se você falar de outro jeito. Né. Você não vai clicar. O meu é backspace, né. O meu é backspace. Mas, o de vocês pode ser, sabe, uma setinha pro lado esquerdo. Então, vocês não vão clicar, senão vai deletar o que você escreveu. Né. E daí você... Daí você... Daí você é horrível, né. Horível. Aí você... Eu só pode colocar negrito. Eu quero. Pra ficar mais assim, ó. Aí aqui você pode também aumentar o tamanho da fronteira. Olha. Ah, não. É, aqui tem que tá grifado pra você colocar. Senão não vai adiantar. Narana. Ó, gente. Esse tamanho aqui tá bom. Eu gostei. Tá ficando bem bonito, gente. Pra que esse esteja certo, né. Aí isso... Ai, gente. Peraí. Deixa eu continuar aqui, né. Pra mostrar o resto. Aí você também pode colocar o tipo de letra. Você sabe. Esses são os recentes que eu já usei. Mas tem muitos aqui pra baixo. Ó, tem sim, forcivo. Mas acho que aqui ele tava mais legal. Ele ficou maior também. Arial. Tava arial. Não, não treino. Tudo bem. Tem como você deixar assim tortinho. Mas eu não quero. Tem como você colocar uma linha. Olha que top. Adorei. Adorei. Ficou muito top isso. Ficou muito legal. Eu adorei. Com a linha. Eu achei que eu não ia querer colocar. Eu achei. Mas... Agora, né. Eu quero. Mas agora eu quero colocar. Então... Eu gostei muito. Ficou bem legal. Já pensou mexer assim, ó. Pensou mexer aqui pra cima. Já pensou? Aí só aparece... A linha. Sabe? Vai ser tão tops. Olha, gente. Como ia ficar. Que top. Eu vou fazer isso. Mas isso vai demorar muito. Muito, muito. Então eu vou... Copiar. Ó, gente. Eu vou mostrar assim, né. Porque tem gente que não copia assim. Mas eu copio assim. Eu não copio assim também, não. Eu copio com o botão pegado. É CTRL C. E pra colar, né. Colar. CTRL V. Mas eu vou mostrar aqui, né. Pra quem não saber. E pra aparecer isso aqui. É só você apertar o botão direito do mouse. Então eu vou copiar. Agora eu vou pegar. O teu caixa de texto, mas... Vai demorar muito pra fazer isso aqui. Então. Né, gente. No terminal eu volto com vocês. Pro vídeo não ficar tão longo, né. Porque eu ainda tenho outro aplicativo para mostrar. Gente. Eu não gostei do resultado. Desse aqui. Eu não sei se quando eu aprendo assim. Grande. Ó, gente. Ficou aparecendo as letras. Só isso. Ficou bom. Então eu vou... Só de cima, gente. E vocês devem estar se perguntando, né. Como é que você virou, né. Se tem um lápis que eu vou de cabeça pra baixo. Pelo menos eu acho que não. Gente, vai tá ali, né. Seu negócio. Finge que tá certo, né. Aí tem essa bolinha. Aí você vai ficar segurando ela, ó. Pode mexer. Pode deixar assim, sabe. Mas como tipo meio que eu ainda não vou... Então já que não deu pra usar, né. Eu já vou deixar aqui de centro. Mas eu acho que esse aqui, ó. Eu não vou sublinhar o de centro. Peraí. Só vou criar mais um. Só pra arrumar isso aqui. Pronto. Aí agora eu vou pesquisar na web. Gente, tem aqui. Se você for fazer tipo um de Roblox. Não pesquise aqui, tá. Porque não aparece nada com nada. Você tem que procurar aqui no Google mesmo. Aí você copia a imagem. Eu vou procurar. Roblox. Eu uso Roblox render free. Por causa que, olha. Tem umas animação, sabe. Ele fica assim. Dando oi, sabe. Essas coisas. Aí se você quer. Tipo, por exemplo. Ai, quero essa aqui. Aí você clica com o botão direito. E vai no copiar imagem. Aí você volta aqui. E dá um colar. Ó, gente. Sua bonequinha aqui. Eu acho que talvez eu adicione. Eu acho que eu vou adicionar ela aqui. Não é essa aqui. Mesmo que não é. Nada de arco-ídeo. Mas eu achei ela muito, muito fofinha. Então eu vou deixar, né, gente. Mas isso é só se vocês quiserem. Claro. Então, assim, gente. Se tiver barulho de fundo. Realiza, né. Porque, tá bom. O que que eu sei. Sei lá. Negócio. Mas claro que. Negócio de arco-íris. Não pode. Ah, tá, né. Coisa de arco-íris. Pra gente procurar. Eu nem vou colocar o acento. Não é só procurar. Procurar. Ah, não. Né, gente. Se você quiser um de desenho. É só procurar. Desenho. E procura um TNG. Fica melhor. Gente, deixa eu achar aqui um. Ah, esse guarda-chuva. Que lindo. Eu gostei desse aqui, eu acho. Acho que eu vou pegar esse, na verdade. Não sei. Eu espero que seja o PNG. Espero que não seja. Porque não. O PNG, gente. O PNG é aquele negócio. Vocês devem saber. Que não fica aparecendo, sabe, o fundo branco, sabe, detrás. Gente, eu vou dar uns retoques aqui. E eu volto com vocês, né. Porque senão vai demorar. Não, gente. Brincadeira. Eu não vou, não. Acabei de pensar. Porque eu vou ensinar tudo, né, pra vocês. Sobre esse aqui. E sobre o outro também. Mas, daí, gente, eu vou colocar formas. Tipo, estrelas, né, coloridinhas, assim. Formas. Deixa eu ver, ó. Gente, eu não tô achando estrelas. Se tiver na minha cara. Desculpa. Desculpa, né, se tiver na minha cara. Estrela. Ah, achei. Vou colocar assim, ó. Coloridinhas. Meu Deus, o que que se negou aqui no meio? Deixa. Eu vou... Pintar isso aqui. O de fora vai ser assim e o de dentro também. Pra ficar tudo igual, gente. Muito gostei disso aqui no meio. Mas tudo bem. Só vou colocar uma assim e uma azul. É. Sim, só vou colocar uma assim. E uma azul. Essa aí eu falei como um spice agora. Ai, gente. Coloquei o errado sem querer. Mas acho que pode ficar bonito. Mas com o amarelo aí. Vou deixar o amarelo, então. Gente, isso é muito legal. Ainda mais que você já pensou. Sua folha acaba. Você pode fazer aqui pelo computador. Gente, o outro, assim, eu acho que tem menos coisas. Então, vai ser mais alto. Ó, aqui não aparece. Olha que lindas coisas que dá pra fazer nisso aqui. Gente, é muito legal. Agora, vamos para o próximo aplicativo. Gente, já comecei aqui no Google, né, pra mostrar como entra também. O próximo se chama Jamboard, né. Você vai ir aqui, vai procurar, né. Que nem o Apresentações. Mas eu vou entrar aqui e já volto. Por causa que, né, gente, tem alguns, né. Que pode ser meio... Entrei aqui, provável, se você não conhecer. Vai aparecer pra você criar um novo. Então, vamos lá. Gente, você vai ter uma caneta. Que aí você pode escolher qualquer cor, qualquer estilo. Só. Tem esse estilo. Eu vou mostrar umas cores também. Tem esse aqui, ó. Tuti, tuti, tati. Né, gente. Eu acho que ele parece um marca-texto. Se você tiver que fazer alguma coisa, você grifa com isso aqui. Porque é mais parecido com um marca-texto. Aí, também temos esse, né. Mais normal, mas não é o total normal. Aí, a gente também tem esse. Que é o mais fininho, né. Gente. Ó. Esse daqui tem menos coisa. Ó, gente. Tem a preta e amarela aqui. Pra vocês pegarem, né. Se vocês quiserem. Mas assim, a branca você pode usar como borracha. Mas eu recomendo a borracha, porque ela, pra começar a borracha aqui, ó. Borracha. Aqui é só pra você, tipo, se você escrever alguma coisa, né. Que eu já vou mostrar. Você pode apagar ou editar. Aí, aqui tem uma nova nota adesiva. Você pode colocar com um lado atrás. Pode colocar também essa aqui. É tipo um post-it. Vou escrever, tipo, aqui. No nome do canal. Mara Blocks. Vou colocar uma carinha feliz. Aí, eu deixei rosa, por exemplo. Peraí. Aí, aqui. Ah, não. Não gostei do rosa. Aí, você vai. Uma setinha, né. Desse mouse. E vai aqui. Se você quiser mais um, você duplica. Se você não gostar, exclui. Mas se você quiser, tipo, usar a mesma frase, só você mudar a cor. Pronto, né, gente. Eu vou apagar essas coisas. Posso ficar mais bonitinho, né. Esse negócio. Mas, você também pode deixar o sem cor, né. Que é mais uma caixa de texto, assim. Sem cor, que nem eu mostrei no outro aplicativo, né. Da apresentações. Mas lá, tipo, você escolhe a cor, né. Dessa letra, tudo mais. Tem mais variação, né. Eu prefiro, eu acho, aquele. Porque tem mais variação. E depois eu vou mostrar mais um negócio naquilo. Que eu esqueci de mostrar. Né, gente. Daí aqui. Aqui eu mostrei, né. É aqui. Adicionar imagem. Pode pegar um do seu computador, tudo mais. Mas. Olha, eu vou pegar um de arco-íris de novo. Porque é só pra mim mostrar mesmo. Ó. Um de arco-íris de novo. Ah, não. Não é um. Não. Não mostra, não. Mas. Tem como você escolhe a cor, né. Tudo mais. A gente vai pegar um qualquer. Isso aqui. Sei lá. Sei lá. Mas é só pra mostrar. Tá de boas. Lebrinhos. Sei lá. Mas só pra mostrar, né, gente. Não vou deixar. Aqui tem forma, estante. Tem também aqui, ó. Sinais circular. Sei lá. Sei a circular que se fala. Tem setas. Ai, meu Deus. Cliquei em outro negócio. Se queria. Aí também tem círculos, né. Vocês estão lendo. Estão lendo aqui. Aí você pode pintar, né. O negócio. Se você quiser pintar por dentro, também pinta. E aqui é a caixa de texto. Só a caixa de texto, né. Que, tipo, vou escrever o nome do canal. Porque eu não sei o que escrever. Então, tipo, aqui não tem nada, sabe. Não tem nada atrás. Dá pra fazer com outro. Dá. Ó, dá pra deixar. Mas ele não deixa cada letra coloridinha, ó. Tipo o X, gente. Coloca o X. Olha, não deixa. Ele pinta tudo. Né, gente. Mas, mas. Porque se você quiser aumentar, você aumenta. Vou deixar isso aqui. Não, não. Não, não. Aí tudo bom. Aí você também pode aumentar desse jeito aqui, ó. Sei lá. Se você quiser. Aí aqui tem esse negócio aqui. Que é o negócio, né. Se você for professor, eu acho que não tem nome. Professor me assistindo, né. Mas, se for professor, tipo, meio que... Porque se você pode mostrar assim pros seus alunos, né. Tipo, é... Circula isso. Aí você faz um círculo. Porque isso, ó. Vai desaparecendo. Aqui fala que a laser não apresenta sonhos, você deve fazer isso com tela cheia. Esse aqui não tem como usar tela cheia. Mas, e lá, tipo, assim, né. Também tem, ó. Vou mostrar aqui. Ó, pergunta e resposta. Eu não testei, ó. Contador. Mas esse não dá pra... Ó, passei pra outra página. Ó. Esse aqui, ó. Tipo, é mais assim só. Não dá pra desenhar. Né. Voltando. Então, gente. É isso. Aqui também, né. Vou colocar plano de fundo, mas não dá com imagem. Só dá essas coisas aqui que aparecem. Né. Eu... Olha, gente. Eu não tenho nenhum caderno assim, não. Porque ainda não preciso, né. Talvez um dia precise. Mas eu acho que é de matemática. Só acho. Tem esse, né. Cinza. Tem o azul, tem o preto. Aí, se você quiser limpar tudo e ficou ruim, limpar o frame. Só continua o plano de fundo. Então, vou mostrar que eu esqueci. Nesse novo aqui, porque... Não, não quero estragar o outro. Se você for aqui, ó. Linha. Você pode fazer uma linha reta. Pera. Cliquei errado. Não é aqui. Uma linha reta, sim. Pode fazer uma... Pera aí. Uma seca. Pera. Pera aí. Ó, uma seca. Tão vendo que tem um negocinho ali? Uma seca. Aí, também tem como fazer... Clicar aqui, né. Que eu tô... Tem como fazer isso aqui, ó. Sei lá. Vocês escolhem. Aí, também tem como fazer o do outro lado, né. Mas ele... Não, acho que não é do outro lado. É só assim. Aí, a gente também pode fazer... Esse... Pera. Deixa eu ver. É... Curvo, ó. Pera. Pera aí que eu não cliquei. Ó, tipo, ele vai fazendo assim, ó. Ó, parece um óculos ali. Se você quiser parar, você para, né. Aí, tem esse aqui. Que eu não entendo muito. Ah, tá. É a mesma coisa que aquele lá. Mas aquele lá é mais de círculo, assim. Sei lá. Aí. Ó, que top que dá pra fazer. Aí. Mas isso aqui que eu queria mostrar. É o rabisco, ó. Você pode rabiscar qualquer coisa. Daí, depois, você vai aparecer isso aqui. Você escolhe a cor que você quiser, né. Quer cor, ó. Dá pra mudar. Vou provar. Vou provar. Ó, tava azul, né. Então, vem. Fica rosa. Ó. Ó, gente. É muito legal esses aplicativos. Então. É assim que eu termino o vídeo. Com essa linda imagem. Então. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar a sininho de notíquias. De novo se complica com notificações. Notificações.